Não é questão de ter a prata no pulso, não é questão de ser o melhor da sua quebrada É questão de fazer diferente, levar pra minha mãe toda essa caminhada Toda essa caminhada meu parceiro, tá ligado chapa que eu não entre em desespero Até porque é contagiante, não sou escroto, além da minha mãe A minha jornada vai contagiar a mãe dos outros